E se eu te dissesse que você e a sua cidade pudessem fazer a diferença em um movimento global para a paz? A Prefeitos para a Paz, ou Mayors for Peace, é uma ONG com status consultivo nas Nações Unidas que defende o desarmamento nuclear e a cultura da paz pelo mundo por meio da solidariedade entre cidades. Após vivenciar os horrores dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, o prefeito de Hiroshima decidiu se posicionar contra as armas nucleares. Apoiada por Nagasaki, os prefeitos começaram a convidar demais cidades na luta para o banimento do armamento nuclear na segunda sessão especial sobre desarmamento nas Nações Unidas em 1982. Desde então, a rede da Mayors for Peace tem crescido, com quase 8 mil cidades de 164 países. No momento, a Mayors for Peace está com a campanha Hiroshima Nunca Mais, Nagasaki Nunca Mais e a Visão 2020, que visa o desmantelamento imediato de todas as bombas atômicas e o início de negociações concretas para uma convenção universal sobre armas nucleares. Pensando na mensagem das ribakushas, vítimas das bombas, que tal a atrocidade nunca mais deve se repetir, a rede fornece materiais sobre os bombardeios, compartilha as sementes das árvores sobreviventes e ainda disponibiliza a bolsa de estudo para o curso intensivo de verão Hiroshima and Peace e a Conferência Internacional de Jovens para a Paz no Futuro. E então, o que você e a sua cidade podem fazer para a paz? As cidades-membro da Mayors for Peace devem promover a petição que convida os países a ratificarem o Tratado de Proibição de Armas Nucleares o mais rápido possível. Conduzir atividades que promovam a paz e relatá-las ao secretariado. Organizar eventos expondo as realidades dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. E convidar as cidades-vizinhas ou cidades-irmãs para fazerem parte da Mayors for Peace. Para participar é muito fácil. Basta entrar no site da mayorsforpeace.org e no menu About Us e How to Join e você encontrará dois formulários, um em PDF e outro em Word. Ao final da página, há em outros idiomas, inclusive a língua portuguesa. Ali você encontrará o formulário em que o prefeito deverá preencher com os dados da sua cidade. Para participar da Mayors for Peace também é necessária uma taxa anual em que você encontra mais detalhes nesta página, com valores atualizados. Porém, a sua cidade pode entrar com pedido de isenção, uma vez utilizando esse recurso para eventos para a paz. Para mais informações, você sempre pode contar com a cidade-líder do Brasil, Santos, no estado de São Paulo. O que você está esperando? Entre agora nesta comunidade pela paz.